Se os poucos dias que vivi contente foram bastantes para o meu cuidado, o que pode vir a um pobre desgraçado que a ideia de seu mal não acrescente? Aquele mesmo bem que me consente, talvez propício, meu tirano fado. Esse mesmo me diz que o meu estado se há de mudar em outro diferente. Leve, leve, pois a fortuna os seus favores. Eu os desprezo já, porque é loucura comprar a tanto preço as minhas dores. Se quer que eu não me queixe a sorte escura, ou saiba ser mais firme nos rigores, ou saiba ser constante na brandura.